pré-candidato Sérgio Moro. É óbvio que o fato, e é um argumento que foi utilizado, o fato de alguém ser muito conhecido já não o afasta, ou não afasta a responsabilidade por gastos excessivos, abuso do poder econômico, dos meios de comunicação da pré-campanha. Isso foi muito bem saletado também no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Mas aqui é inegável que a condição do pré-candidato Sérgio Moro era uma condição privilegiada, porque já era conhecida e muito mais no Estado do Paraná. Então, aqui é inegável que esse foi um grande diferencial. Mas, para a cassação de registro, cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, esse Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral exigem provas cabais, porque são atos graves, são decisões graves, que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e por um tempo da própria vida política. O Tribunal vem sendo extremamente rigoroso. E eu digo aqui, ministra Carmen, quase encerrando a minha participação nesse Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que, para a tristeza de muitas e muitas pessoas, é mais encerrando que o Tribunal foi rigoroso em todas as análises, seja indeferindo, seja deferindo a cassação de registro, a cassação de mandato, a inelegibilidade, exigindo provas cabais. E aqui não há, não há essas provas, eu diria mais. Os cálculos feitos, a ministra Isabel Galotti bem colocou, cada voto tem um cálculo, cada voto no acordo do TRE tem um cálculo. Da própria tribuna são cálculos diversos. Eu fico com algumas ressalvas, mas com os cálculos do ministro Elator, fazendo aquelas três etapas, e digo que, com todo o respeito ao que foi dito na tribuna, eu sei, como ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, esse período turbulento em que o país viveu, eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado você e sua família de morte. Então, dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, fazer campanha, um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança é para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Nós aqui já discutimos muito, ministra Carmo, em reuniões com presidentes de partidos, e decidimos aqui mudar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para permitir segurança para as mulheres que são ameaçadas, para as mulheres trans que foram candidatas e ameaçadas. Como dizer que alguém que precisa de segurança, e o ministro relator bem colocou o plano que existia do PCC, descoberto numa grande investigação, numa belíssima investigação, da Polícia Federal, do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, não era uma invenção da cabeça dele. E acreditem, aqueles que nunca precisaram disso, nunca foram ameaçados, ninguém gosta de andar com segurança, com carro blindado, isso só em filme as pessoas gostam. As famílias das pessoas que são ameaçadas não gostam também. Então, esses gastos, esses gastos devem ser totalmente afastados de qualquer conotação eleitoral, de pré-campanha ou de campanha, também como nós já estamos aqui analisando em relação às prestações de contos. Então, ministro Floriano, parabenizando novamente pelo voto, agradecendo, quero aqui agradecer a todos os colegas que possibilitaram que terminássemos hoje o julgamento, era muito importante terminarmos hoje o julgamento para que possamos seguir os demais casos da pauta, e importante já que a Justiça Eleitoral defina essa questão. Deixar também, me parece, consignado que o tribunal afastou qualquer ideia de números mágicos, de percentuais, porque há necessidade da análise do caso a caso, números mágicos, assim como nós afastamos palavras mágicas também, no caso, em outros casos, um percentual pode ser um médio indicador, mas como eu mesmo disse, um percentual que para senador, pré-campanha, para senador do Paraná é gigantesco, ou para deputado federal é maior ainda, para senador de São Paulo é bem menor, e para presidente da República é insignificante. Então, o que deve ser analisado é se houve fraude, se houve abuso do poder econômico. Eu, aqui no meu voto também, e talvez aqui seja uma diferença, mas uma diferença pequena em relação a alguns, entendo que se um avião é utilizado para vários candidatos, não pode ser somente contabilizado para um único candidato, porque mesmo que os demais sejam carona, sejam menos famosos, mas também estão se utilizando disso. Eles também estão se transportando com esse fundo para fazer campanha. Mas isso é algo de menor importância aqui nesse julgamento. Para encerrar, colegas, faço questão e no meu voto constará, esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma. Nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha. Recursos privados não declarados. Nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos, de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados. E foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada. Lá ficou comprovada a ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui não há fraude, não há prova, não acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou o provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acordos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. Agradeço.